Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vamos falar da cantora Juliana Bond, o STF acabou proibindo a cantora de cantar música periquita em uma cidade no interior da Bahia, pelo São João. E esse caso vem repercutindo demais nas redes sociais. Algumas pessoas estão sendo contra o STF, outras pessoas estão sendo a favor. Algumas pessoas estão falando que isso é censura. Já outras pessoas estão falando que isso é uma forma de respeitar o público que estava assistindo o show da cantora. E nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. Pois é rapaziada, como vocês sabem, alguns meses atrás a cantora Juliana Bond causou uma grande polêmica nas redes sociais quando ela regravou a música periquita. E ao invés da versão original, ela acabou citando alguns nomes de famosos como o Padre Fábio de Mello, Luan Santana, Pablo Vittar, DJ Ives, entre diversos outros famosos. Eu lembro que esse caso repercutiu pra caramba de nível nacional. Inclusive fez com que a cantora participasse de inúmeros programas de televisão e tudo mais. Na época também surgiu rumores que alguns artistas iriam processar Juliana Bond. Isso não passou mais do que especulações. Se ela quis ganhar mídia com isso, realmente ela ganhou. Até porque ela apareceu aí em diversos sites. E o que aconteceu agora é que ela ia se apresentar na cidade de Tayansu, no interior da Bahia, pelo São João. Porém, o STF acabou aí que proibiu a cantora de cantar música periquita. E claro, isso vem causando muita discórdia nas redes sociais. Algumas pessoas concordando e outras pessoas discordando. Eu vou ler um pouco da matéria aqui no site para posteriormente eu mostrar pra vocês o desabafo que o prefeito fez em cima do palco ali na hora que Juliana Bond foi subir e acabou falando diversas coisas. E aqui eu vou mostrar pra vocês que fala assim, ó. Prefeito viraliza ao derrubar decreto e liberar periquita de Juliana Bond. No caso aí a música periquita de Juliana Bond. O prefeito João Francisco da cidade de Tayansu, município na Bahia, viralizou na internet após liberar a música periquita da cantora de forró Juliana Bond durante um show na cidade. O decreto aconteceu no último sábado antes da cantora se apresentar no Arraiá de Tayansu. A cantora Juliana Bond viralizou ao atacar vários personagens famosos como Padre Fábio de Mello, Bolsonaro, Juan Santana, Lula, Pablo Vittar, entre outros com a versão da música periquita que rapidamente viralizou no TikTok. O público presente levou cartazes pedindo a liberação da música. Durante a apresentação da banda, o pai da cantora informou ao público a emissão de um ofício do STF que proibiu a cantora de cantar a música no palco. E agora eu vou mostrar pra vocês aí o vídeo em que o prefeito fala um pouco sobre esse assunto. E apesar do risco que a gente vai correr de justificar a nossa decisão perante a justiça, é muito menor do que o anseio de todos vocês. Então Juliana, você tá liberada pra cantar a periquita para fazer o bem desse povo e a alegria de todos vocês que saíram da cidade vizinha, daqui de Tayansu, da zona rural, pra vir assistir ela cantar a periquita. Pois é, rapaziada, como vocês viram ali, o prefeito quebrando o decreto ali e falando pra Juliana Bondi cantar a música periquita. Algo que chamou bastante atenção na fala do prefeito ali, ele falando que a música é um da vida das pessoas. É brincadeira o negócio desse, viu, velho? Na moral, mas enfim, rapaziada, o que é que vocês acham aí da atitude do STF em querer proibir a música de Juliana Bondi? Assim, rapaziada, eu mesmo particularmente não é uma música que eu ouço no meu dia a dia. Isso é claro. Mas, tem pessoas que gostam, até porque nós vimos músicas de funk aí que, porra, é muito pior que a música periquita de Juliana Bondi. Inclusive, a música de Juliana Bondi ainda tem um duplo sentido. E tem músicas aí que nós vimos aí que não tem duplo sentido nenhum. Acho assim, se for uma questão de proibir aí, na minha concepção, parte assim de uma censura. Claro, acho que tem músicas que, pelo fato de ser um evento público no São João, acho que o cantor em si deveria ser, porra, é um evento público, tem muitos familiares aqui, porra, tem idosos. Tem crianças, eu não vou cantar essa música. Mas, tem diversos cantores de funk aí que cantam cada tipo de música. E os prefeitos deixam de cantar nos eventos que essa música de Juliana aí não chega nem a 10% da apologia ao sexo que eu vejo tocando por aí. Mas, enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você nascer até aqui. Espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho